Música 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 Uma vez de amor A pele é minha filha de prazer O topo que não tira é o amor O caso complicado que a resolvê O topo do tempo é minha filha A designa é sua anjeira É canção de uma noite o que mudou A dor de sua mojita saída O imóvel de chocô e corromô O que nem foi só pra ti Eu canto no guardão, na sua boca Um dia só dá um sol feliz Hoje a sol que me apronta O que Deus sabe, que é prajeção A dor de sua mojita saída A serena na minha filha de prazer A dor de sua mojita saída 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 Se eu fechar sua boca, essa paixão vai trovar meu peito Vou chorar agora, vou crescer a saudade Eu ouvi o amor, eu ouvi o achar, vou crescer a saudade Não posso ter você, sei que chegou a hora Não posso ter você, meu desejo joga fora Não posso ter você, sei que chegou a hora E se eu fechar meu peito, que nem vou a roda Não posso ter você, meu desejo joga fora 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 Você é a minha doce amada, minha alegria Eu não vou continuar, a minha luta se apaixonou Eu sou o seu apaixonado, eu não acasso a ele Tive um alucinado, eu não sei com 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 ele Se você está sozinho, vem na madrugada Também estou aqui à toa, sem fazer nada Então saímos pra bater o papo e tomar o fio Só morremos sozinhos, estamos morrendo sozinhos Se você perdeu seu amor e está magoada Foi coincidência, eu também vou ser uma pessoa errada De repente, no final da noite, a gente acha o caminho Estamos morrendo sozinhos, estamos morrendo sozinhos Se a causa que aconteceu, não fique de bom Eu venho a brincar, te rolar o que faz tudo que canta Pode ser trabalho Se a causa que aconteceu, a gente se ama e sai a sua vida Se a causa que aconteceu, a gente se ama e sai a sua vida Se a causa que aconteceu, a gente se ama e sai a sua vida Se você perdeu seu amor e está magoada Foi coincidência, eu também vou ser uma pessoa errada Tem repente, no final da noite, a gente acha o caminho Estamos morrendo sozinhos, estamos morrendo sozinhos Se a causa que aconteceu, a gente se ama e sai a sua vida Se a causa que aconteceu, a gente se ama e sai a sua vida Tira o ar e clima, tudo que canta Pode ser pra valer Se a causa que aconteceu, a gente se ama e sai a sua vida Se a causa que aconteceu, a gente se ama e sai a sua vida Se a causa que aconteceu, a gente se ama e sai a sua vida